. Depois de Lisboa e com um grande sucesso, a pensa quem tem medo de Virginia Woolf vai andar em digressão um pouco por todo o país. De Viana do Castelo ao Porto, passando por Estarreja e Lolé, entre outras cidades. Este é um dos maiores clássicos do teatro contemporâneo, escrito por Edward Albee, protagonizado por Alexandre Lencastre e Diogo Infante, que é o meu convidado hoje na RDP Internacional. Muito bem-vindo, Diogo. Já descobriste a resposta à pergunta Quem é que tem medo da Virginia Woolf? Eu tenho. Eu acho que todos temos. É evidente que a pergunta é uma metáfora, mas, na verdade, o que a pergunta pressupõe é que quem é que tem medo de ter medo? Quem é que tem medo dos seus fantasmas? E eu acho que todos, de alguma forma, temos, por todos temos que evoluir e lidar com essas questões. A peça é, sobretudo, uma grande reflexão sobre a existência humana. Claro que num contexto específico, que é a América 260... Mas está muito parecida com a América de 2017. Sim, porque, na verdade, a essência humana não muda assim tanto, não é? E a gente acaba por reproduzir os mesmos padrões, os mesmos comportamentos, as mesmas grandes questões que se colocam, que se colocavam naquela época, também se colocam hoje. E a peça é uma provocação e é uma reflexão sobre as relações, as relações entre casais. O Albi tinha uma... Que faleceu, aliás, há pouco tempo. Há muito pouco tempo. Tinha um olhar muito cínico e crítico sobre o modelo familiar da sociedade americana. Ele tinha sido adotado por uma família muito endinheirada, mas que não teve efeito. E eu acho que isso o marcou, marcou muitíssimo, e marcou a escrita dele. E esta peça, em particular, eu acho que aborda questões que, para ele, eram essenciais. Só podias fazer esta peça com 50 anos? É preciso ter algum peso, literalmente, e... Não físico, mental, talvez. Também físico. É preciso ter vida, é preciso ter estrada, é preciso passar pelas coisas. Uma vez ouvi o Luís Miguel Sintra dizer que não se podia representar a vida sem a viver. E eu acho que é absolutamente verdade. Por mais talentosos ou entusiasmados que nós possamos ser, os atores têm que passar pelas experiências que a vida nos proporciona, para depois as digerirmos e refletirmos sobre ela, e podermos nos colocar em cena sem nos magoarmos demasiado. Tu estás mesmo na meia-idade, presumindo que vais desaparecer aos cem. Pois, isso é muito simpático da tua parte. Eu espero que sim. Eu sinto-me bem, sinto-me... Vim a pensar no caminho que, desde que acabei o conservatório, passaram a correr quase 30 anos e eu... É que passou mesmo muito depressa. E passa depressa. E eu, na essência, sinto-me o mesmo. Tenho as mesmas ambições, as mesmas vontades, o mesmo entusiasmo por aquilo que faço. Claro que tenho mais estrada. Claro que tenho mais experiência. Claro que tenho um bocadinho mais de paciência. Mas não muito. Vamos voltar a Fado, talvez. Começaste, talvez, eventualmente, por uma coisa chamada Singing in the Rain, que era, creio, um dos teus filmes preferidos e sobre o qual sabias tudo. É verdade ou não? Vi-o tantas vezes que sabia as falas de cor. Tens a certeza? Tens a certeza? Ah, já sei. Podes cantar à vontade. Isto eu estou num estúdio. Estou num estúdio. De cinema. Exatamente. E ele que comecei a pôr o Daycore. Jim Kelly e Debbie Reynolds. É, ele está feliz. Eu tinha seis anos, acho que, quando vi este filme. E... E vim para a rua a cantar. E depois a minha mãe ofereceu-me um disco a dividir, claro. Curiosamente era da Laranja Mecânica. Do Stanley Kubrick, cuja última canção era interpretada pelo Jim Kelly. Era o genérico final. O que eu quero dizer? Isto traz boas memórias. É muito comovente. Eu acho que isto marcou a minha vida. Marcou... Ou pelo menos despertou em mim uma consciência de que a arte, que fosse o cinema, a dança, a música, nos fazia pessoas mais felizes. E eu queria isso. Mas é uma fantasia. É, é. Mas, precisamente por isso, quando nós somos miúdos, temos essa enorme capacidade de fantasiar. E eu queria explorar isso. E, à medida que fui crescendo, não quis perder isso. E hoje, estou sempre alerta para nunca deixar de sonhar, para nunca deixar de acreditar que é possível, não diria a fantasia conduzir a vida, mas que a nossa capacidade de projetar, de imaginar, de sonhar, não a percamos. Porque é essa que nos faz, no fundo, continuar e acreditar. Que memórias, justamente, é que te trazem estas músicas? Ah... Vamos situarmos o ano. Bom... 73, 74... Um bocadinho antes ali do 25 de Abril. Sim, um bocadinho antes do 25 de Abril. Eu vi o filme, no Antigo Cinema, Paris. quando se desce para a estrela, infelizmente, está ali. Muitos, muitos. Muitos, muitos. Muitos, muitos. E eu, na altura, vivi em Campo do Urique. E pronto, e comecei rapidamente, em casa, a fazer os meus próprios números musicais. Eu sempre fui muito atraído por este universo da música, e da dança, e do canto. Acabei por não explorar... Pois não. Pois não. Tu és muito contraditório. Gostas de uma coisa, mas és altamente dramático. Não, não sou. Eu sempre que posso... Muito sério, muito sério. Sempre que posso, canto, e adoro dançar. Nós é que não temos um mercado que nos ofereça essas... enfim, a miúda, essas oportunidades. Aliás, o Richard Burton fartou-se de gravar discos de música, e fez musicais. Mas enfim... O Camelot, por exemplo. Exatamente. Nós temos aqui um mercado muito contido. E a verdade é que agora, depois já de uma certa idade, tem alguns pudores. E sobretudo, há tanta gente a cantar bem que eu não me atrevo a entrar nesse universo, a não ser que uma personagem em particular o peça. Mas eu gosto de um desafio, gosto muito. Sobretudo, este meio permitiu-me começar a aventurar-me, a perceber... E comecei a consumir os filmes musicais dos anos 50, de uma época dor de Hollywood, e vi aquilo muito, muito avidamente. E, portanto, rapidamente se tornou claro para mim que eu me sentia atraído pelo showbiz. E pronto. E depois daí, até tentar consumar a coisa, foi um pequeno salto. Esta fantasia de que falas tem a ver também com o Príncipe ou a falta de uma figura paterna com a qual nunca lidaste? Não. Acho que não tem qualquer... Quer dizer, não faço ideia. Talvez um psiquiatra... No subconsciente... Talvez um psiquiatra talvez consiga encontrar em Olímpico. Mas não. Eu acho que tem a ver comigo. E tínhamos que chamar o Virgílio Castelo para fazer a terapia. Exatamente. Não. Acho que tem a ver com a minha natureza, com o meu imaginário. A figura materna não influenciou desse ponto de vista, nem, creio eu, a ausência de uma figura paterna. Sobretudo, o que nos marca é, acima de tudo, o afeto, o amor e os valores. e esses estiveram sempre presentes em mim, na maneira como me projetei nas coisas. Exato. De vez em quando, na nossa vida, nós preferimos falar com o pai em vez de falar com o mãe. Sobre coisas mais íntimas, mais de homem para homem, não sentiste em determinada altura da tua vida essa necessidade? Não. Não. Porque não tinha um pai, portanto, a gente só pode sentir essa falta quando temos essa referência, quando ela existe. Portanto, se ela não existe de todo, não a sentes falta. A minha mãe era a minha mãe e o meu pai. Era o pai e a mãe. Sim, ambas as coisas. E fazia-o de uma forma muito frontal e ainda era a minha amiga e também a minha disciplinadora e minha cúmplice. E, portanto, essa relação privilegiada, não creio... Bem, a gente bem pode chafordar e tentar meter o dedo na ferida, mas eu não sinto qualquer mágoa ou pudor ou rancor. Hoje, tenho uma relação com o meu pai, já há uns 15 anos esta parte, e pronto, e a nossa relação foi construída já numa fase adulta e é, portanto, interessante de outra perspectiva, mas não há qualquer espécie de ressentimento. Quem é que deu o primeiro passo para o reencontro? Fui eu. Fui à procura dele. Aos 34 anos? Aos 34 anos, sim. De que forma? Simples. Tentei localizá-lo. Na altura, a internet estava aos primeiros passos. É tipo ponto de encontro do Enrique Mendes? Mais ou menos. É mais uma novela. Mas pronto, eu consegui localizá-lo e depois abordei-o. E, como em qualquer cena dramática de um bom filme ou de uma novela, eu disse que achava que era filho dele. Achavas? Achava, porque até prova em contrário. Ou seja, ou até se provar, na verdade. E mas provou se foi preciso? Não, porque depois sorriu. Ele sabia quem tu eras? Ele sabia que eu era uma possibilidade. Portanto, quando ele aparecia à frente, ele não a descurrou. Mas já te conhecia como um ator? Não, não. Fazia ideia que ele não existia. Ele não sabia. O meu pai é inglês e, portanto, vivia noutro mundo. Em que mundo é que ele vivia? Não era em Portugal? Ou era? Não, não. Fora de Portugal. Fora de Portugal. Portanto, tiveste que... Na Gran Bretanha? Sim, em Londres. Tiveste que ir a Londres e encontraste com ele. Como é que se deu esse reencontro? Olha, eu queria só salvaguardar que eu não gosto muito de falar destes assuntos de uma forma muito aprofundada, porque nunca o fiz. E, portanto, embora não tenha nenhum especial problema em fazê-lo, há uma zona a partir da qual eu não estou confortável em ler, porque entra demasiadamente na minha intimidade. Mas o que posso dizer é que vale a pena nós fazermos um esforço para resolver questões que nos são essenciais e que nos definem enquanto pessoas. E este encontro com o meu pai, que felizmente correu muito bem, fez-me exatamente sentir, e voltando ao início da tua questão, basicamente eu queria, sobretudo, pôr um retrato numa moldura que estava vazia, porque eu não tinha sequer uma imagem do meu pai. Mas, inclusive, Diogo, eu fecho esta pergunta porque pode servir de exemplo e de incentivo a pessoas que não sabem dos seus parentes por diversos motivos e que gostariam de reencontrar. Ou seja, tu aconselhas essas pessoas a fazê-lo? Eu acho que depende sempre das circunstâncias, depende de uma vontade. Mesmo de um abandono? Eventualmente. Eu acho que cada caso é um caso. Conheço tantos filhos de pais biológicos que foram educados com os dois e que... Com quem não falam? Com quem não se dão? De quem não têm orgulho ou prazer de estar com eles? E, portanto, eu acho que esta coisa das relações, voltando ao Albi, ele tinha razão. Ou seja, no fundo, há uma grande hipocrisia quanto àquilo que deve ser o modelo familiar. Porque depois, na prática, o que nós assistimos é uma grande percentagem de famílias disfuncionais. E eu não sei quem é que tem a culpa. Às vezes, a própria sociedade tem a culpa. Porque os pais estão a trabalhar demasiadamente para tentar proporcionar aos filhos uma educação que não tiveram. Mas, depois, acabam por não estar lá nos momentos essenciais para lhes dar o amor ou o apoio que precisam. Os filhos entram numa fase da adolescência e acham que se tem que revoltar ou rebeliar ou contestar. E, portanto, há alguros no processo. Há uma desvinculação. Há um afastamento que, muitas vezes, é irreversível. ou, então, já só é tratado tardiamente, quando, finalmente, os filhos atingem os 40 e já estão mais encontrados e lá vão ter uma conversa sobre os seus pais. É a tal estrada do que precisavas para encontrar. E, portanto, eu acho que todos os caminhos são válidos para cada pessoa. Eu não tenho a pretensão de ter as certezas. O que posso dizer é que o meu processo, o meu projeto, o meu trajeto foi importante para mim, foi válido, com o mínimo de dor e de sofrimento possível e desejável. Portanto, ele mesmo correu bem. Sei de outras histórias que não correram bem. E essas pessoas poderiam se perguntar se terá valido a pena. Não sei. Eu não... Cada caso é um caso. Eu acho que nós temos que olhar para o fundo de nós próprios e sentir se estamos dispostos a correr os riscos. No caso do Edward Albee, disseste que ele foi adotado. Tu não foste adotado pela tua mãe, naturalmente. Viveste, digamos, numa família monoparental, mas adotaste uma... Uma criança. Uma criança há seis anos. Sim. Há seis anos. Como é que está a correr essa experiência, considerando que o miúdo tem hoje 15? Maravilhosamente. Tem sido... Portanto, não foi de bebê, foi já no início da adolescência. Bom, no início não, ele tinha sete... Ah, sete anos. Seto anos. Seto anos. Não, portanto, foi ainda numa boa fase porque me permitiu criar laços estruturais, alicerces emocionais, que agora, que ele está na adolescência, nos permitem lidar com essa fase, às vezes complicada, de uma forma, espero eu, positiva e construtiva. O que te posso dizer sobre o processo de adoção é que ele pressupõe uma enorme generosidade de ambas as partes. Por um lado, há uma criança carente, que está em circunstâncias da sua vida muito complicadas, porque se está numa situação de ser adotada é porque passou por grandes, grandes dificuldades, sejam elas quais forem. Só uma pergunta. Os pais biológicos são vivos? Eu suponho que sim. Não os conheces? Não, não. O miúdo também não? Não. Quer dizer, neste momento não. Ou seja, a partir do momento que uma criança é dada para a adoção ou é considerada adotável, isso é um processo legal. E isso quer dizer que foram esgotados todos os outros recursos, todas as outras possibilidades, de os pais biológicos ou de algum membro da família mais próxima ficar com essa criança. Reclamar... Quando ninguém está interessado numa criança ou o Estado considera que a criança corre perigo, essa criança é retirada ou voluntariamente ou de forma coasiva desse ambiente para a proteger. E, portanto, esgotado todas as alternativas legais, a criança é dada para a adoção. A partir do momento que esse processo é concluído, não há qualquer contacto com a família de onde a criança vem para a proteger. E, portanto, legalmente, deixa de haver qualquer possibilidade de reivindicar esse estatuto, a não ser, mais tarde, quando a criança atingir a maioridade e se entender... Daqui a três anos. Se entender que deve procurar os seus pais, então aí já o poderá fazer de solidariedade. Já sentiste algum sinal nesse sentido? Sim, eu acho que há sempre uma curiosidade natural. É normal. É normal. Quando os pais estão mortos, por exemplo, imagina que há num acidente, tudo bem, está resolvido o problema. Não estando nessa situação, é normal que a criança... Claro. É evidente. Eu acho que todos nós temos curiosidade, eu tive curiosidade, e é natural que o meu filho também venha a ter, de tentar perceber o que é que se passou. E, portanto, quando ele tiver maioridade, e, sobretudo, quando ele tiver a maturidade que lhe permita enfrentar ou lidar com uma situação que potencialmente pode ser perigosa, pode ser... Porque... Achas? Acho, evidentemente. Porque se os adultos, se a família biológica entendeu que não queria ficar com uma criança, essas motivações, essas razões, não desaparecem de um momento para o outro. Mas ele quer saber a resposta ao porquê? Pois isso não sei. Eu suponho que sim, mas ele terá que... A minha preocupação é que ele esteja munido de instrumentos que lhe permitam enfrentar esse desafio de uma forma que ele não fique magoado. Ou que não fique excessivamente magoado. Porque são processos muito... A maior parte das pessoas andam a fazer análise para tentar lidar com os dramas familiares que tiveram na infância. Imagina o que será uma criança que foi abandonada, ou que foi rejeitada, ou que foi maltratada, ou que foi colocada numa circunstância que tem que ser adotada por uma família que não faz ideia de quem é. Como é que eu descobri? Estou por catálogo? Não, não. Isso não funciona assim. Claro que não. Estou ironizado, literalmente. Não. A segurança social... Ironizar ia ser muito mau. Bate-se. Sim, sim, sim. Não. Felizmente as coisas funcionam de uma forma muito séria. O meu processo foi muito interessante. Aprendi muito. Sobretudo caíram algumas imagens feitas sobre o que é a adoção em Portugal. Há uma espécie de uma convenção de que a adoção em Portugal é muito lenta e que demora muito tempo para adotar uma criança. E, na realidade, o que acontece não é bem isso. O que acontece é que existe uma bolsa de crianças adotáveis, que estão na condição de serem adotadas, existe uma bolsa de pretendentes, de candidatos para adotar. O que acontece é que a maior parte dos candidatos não querem aquelas crianças. Querem outras. Querem crianças brancas até aos dois, três anos, exatamente, enfim, para tentar minorizar os efeitos secundários. Sem problemas físicos. Sem problemas físicos. E, portanto, no fundo, querem crianças quase que perfeitas, idealizadas. São um ideal. Então, nesse caso, Diogo, o que é que elas verdadeiramente querem? Quem? Essas pessoas. Muitas vezes querem suprir uma necessidade, uma incapacidade de gerar filhos biológicos, ou... Por qualquer motivo. Por qualquer motivo. O que é legítimo, o que é preciso perceber, é que quando nós vamos à procura de adotar alguém, vamos procurar alguém que está necessitado, que precisa, urgentemente, de um lar, de uma família. E, portanto, é preciso encontrar um denominador comum entre os adotantes e os adotados. E qual foi a tua motivação? A minha motivação era exercer-me como pai e, ao mesmo tempo, proporcionar a uma criança necessitada, carente, um futuro, uma família, um lar. E foi o que fiz. Os meus critérios foram bastante mais alargados do que aqueles que acabei de mencionar. E isso fez com que eu me tornasse um candidato com um espectro mais alargado. Mais abrangente. E o que fez com que depois o prazo da eleição propriamente dita tenha sido bastante mais curto. Como é que descobriste, então? Não descobri. Foi-me proposto. Ah, foi proposto. Os serviços da Segurança Social ou da Santa Casa, conforme. Dentro dos itens que tu expuseste? Sim. Os itens eram muito simples. Eu propus uma criança até aos 6 anos. A cor era indiferente. A raça era indiferente. O sexo era indiferente. E, portanto, no fundo, tratava-se de encontrar uma compatibilidade emocional, psicológica, determinado tipo de características. E essa avaliação não é feita por mim. É feita por pessoas competentes, por assistentes sociais, por psicólogos, que têm uma carteira e conhecem as crianças que estão nessa carteira. E depois tentam emparelhar com os candidatos e encontrar ali um match, encontrar ali um casamento que funciona. Infelizmente, há muitas situações em que as crianças são devolvidas, porque os pretendentes, os candidatos, não estão, na verdade, preparados para lidar com as dificuldades que estas crianças nos colocam. Porque a primeira coisa que elas testam é a nossa verdadeira capacidade de os amar, a nossa tolerância. E a lei dá, exatamente por isso, um prazo de 6 meses para uma avaliação de ambas as partes. A criança também pode dizer... É um período de experimentação. Exatamente. A criança também pode dizer... O que é que tu descobriste em ti que, eventualmente, não conhecias a partir deste momento da paternidade? A minha resposta é muito clichê. É verdadeira, suponho. Absolutamente verdadeira. E é idêntica a toda a gente que foi pai. A que em algum momento da sua vida foi pai ou mãe. E, portanto, é a capacidade de nós amarmos incondicionalmente. E isso, de facto, muda. Algo em mim mudou a partir do momento em que eu percebi que era responsável por um ser. Por um ser humano para além de mim. E isso redefine todas as tuas prioridades. Tudo aquilo que faço hoje em dia, profissionalmente ou não, eu tenho sempre em consideração o meu filho. De que forma é que isto o afeta? De que forma é que isto é bom ou mau para ele? Estou sempre a pensar que compromisso é que tenho que fazer. E... Mas faço com um enorme prazer. E, portanto, o descentrar-me de mim é algo verdadeiramente que me ilumina. Que me dá um sentido de vida e de missão. Ou dê-te um outro sentido à vida? Sim, absolutamente. Absolutamente. Porque... Porque quer proporcionar e quer que ele possa ser tudo aquilo quanto ele desejar ser. O que não é novo, de resto, mas é uma... Até aqui eu pensava em mim. Pensava nas minhas necessidades. É egocentrismo puro. Necessariamente. Filho único, sem grandes... Sem hábitos de partilha, mas, de facto, eu acho que uma criança pode nos dar um sentido verdadeiramente clarividente do que é a vida. A tua vida não estaria totalmente preenchida se não houvesse esta peça do puzzle para encaixar? Eu não te consigo responder essa pergunta mais uma vez porque agora esta é a realidade que conheço. Eu era feliz até esta situação. Agora, o que posso dizer é que sou mais feliz. Mais feliz, exatamente. E, portanto, esta experiência tem-me sido muito, muito grata, muito enriquecedora. É evidente que há sempre dificuldades. Há dias maus, há dias mais complicados. Eu hoje também fui filho. Eu lembro-me do que é escrescer, mas eu procuro fazer esse exercício e lembro-me de como foi para mim. E, em determinados momentos, o que é que eu precisava? O que é que eu queria? E, às vezes, os miúdos querem que os ouçam. Querem ter um espaço onde se possam expressar, onde possam ter voz, onde existam, onde não estejam sistemente sujeitos, regras ou ordens, às vezes, eles têm que falar. E eu tento fazer isso ao meu filho. Tento ouvi-lo. Tento que ele perceba que eu estou realmente a ouvi-lo. Às vezes posso não concordar. Às vezes posso dizer, olha, pois, essa é a tua opinião, mas não é a minha. Mas dar-lhe um espaço para ele se expressar, acho que é absolutamente fundamental. Na escola, como é que está a ser o desenvolvimento dele? Por exemplo, nas reuniões de pais, vai que é o pai e o pai? Não. Vai um pai. Normalmente um pai é o educador que sou eu. E, portanto, sou eu que vou às questões escolares. Mas é evidente que toda a escola, ou seja, hoje em dia, felizmente, não há segredos. Toda a gente conhece as circunstâncias do meu filho e toda a gente lida com isso de uma forma perfeitamente saudável. E ainda bem. Quer dizer, essa nunca é uma questão da qual se fala. É uma particularidade. haverá lá crianças com muitas circunstâncias diferentes e isso não as torna, de maneira nenhuma, menores aos olhos. O facto de tu teres crescido sem pai, ou de algum momento quiseste perguntar se há crianças justamente nessa situação a quem eu possa preencher? Não percebi a pergunta. Cresceste sem pai? Sim. Alguma vez? Por exemplo, o miúdo também não teve pai. Sim. Achaste que tu poderias substituí-lo um pai junto desse menor? Mas eu sou um pai. Eu sou um pai. A partir de agora. A partir dos sete anos de ele. Certo. E agora a tempo inteiro. Eu não posso compensar a ausência. A ausência. O que aconteceu dali para trás. Isso existe. Nós falamos sobre isso. É uma realidade. Não se pode descartar. Não se pode fingir. Todos nós somos o resultado das nossas circunstâncias. E, portanto, o meu filho tem estas circunstâncias. Aquilo que eu faço é que ele aprenda a viver com elas de uma forma saudável. Insisto para que ele nunca se sinta, de maneira nenhuma, diminuído. E ele tem uma autoestima fantástica. E, portanto, eu acho que essa questão, se o conhecesse, perceberias que não se coloca. Um dia terei todo o gosto. Ele é muito positivo, muito luminoso, muito iluminado. E, portanto, isso dá-me um enorme sentimento de orgulho e de satisfação. Mas eu acho que o mérito é mais dele do que o meu. Acho que é a capacidade que ele tem de sobreviver às várias circunstâncias que a vida lhe colocou. E de, a partir daí, acreditar. Continuar a sonhar. Lá está. Voltando ao início da nossa conversa. E, portanto, deixá-lo ser criança. Deixá-lo crescer. Deixá-lo falar. Deixá-lo perguntar. Deixá-lo aprender. E, sobretudo, fazê-lo sentir-se sempre, mas sempre, muito amado. E muito presente. E muito presente. Ele tem alguma veia artística? Já detectaste, eventualmente, alguma coisa nesse sentido? Ele tem várias. Eu acho que hoje em dia... Ele tem um professor em casa. Pronto, ok. Sim, sim. Não, mas eu não forço nada. Claro que tento confrontá-lo com circunstâncias e estímulos artísticos, porque acho que é importante para a formação dele venha ele a ser médico, veterinário, dentista ou outra coisa qualquer, ou jornalista. Acho importante ele ter esse lado estimulado. Felizmente, a escola que ele frequenta promove também muito essa vertente artística. Sim, mas ele é muito musical. Muito, muito musical. Toca piano e dança muito bem hip-hop. E pronto, e o que é que isso representa não faço ideia, mas sim. E o que é que gostarias que ele fizesse? Que seguisse os teus passos ou nem por isso? Não, não, de todo. Não, nem penso nisso, não. O que eu gostaria é que ele fosse feliz. É que ele encontrasse um espaço onde se exercesse e se sentisse que bom. Que bom é fazer isto. Que prazer que me dá. A única coisa que eu lhe digo, olha, eu gosto muito do que faço, tenho a grande felicidade de trabalhar numa área onde me sinto desafiado, onde tenho que me reinventar e isso dá-me muito prazer. Espero que tu um dia encontres uma coisa que te dê igualmente prazer. Ele já viu as tuas peças? Sim, claro, vai a tudo. Vai a tudo e a todas? Todas. Ele é crítico? Muito crítico. O que é que ele te diz? Diz-me... É o teu principal crítico nesta altura? Eu acho que ele tem consciência... Bom, por um lado ele percebe quando é que é o pai e quando é que são os personagens. E depois, às vezes diz-me, tu hoje estavas um bocadinho nervoso, ali estavas um bocadinho tenso, hesitaste naquela palavra, não foi? Há uns anos atrás eu estava no Teatro Nacional a fazer um espetáculo e ele estava no primeiro balcão, eu estava a fazer o Salieri, a peça chama-se de Deus, do Peter Schock. E eu represento porque estava o Salieri. Eu estava num monólogo e numa das minhas tiradas tinha uma frase que eu fazia uma suspensão dramática, uma respiração e ele que estava no primeiro balcão e que já tinha assistido alguns ensaios. Completou a frase. Isto durante o espetáculo. Eu fiz a suspensão e ele lançou a frase. Ele esqueceu-se, coitadinho, e lançou-me o resto da frase. E eu olhei assim para ele, tipo, estás louco? E pronto. Mas foi instintivo. Foi instintivo. Ele limitou-se a completar a frase. Foi delicioso. Já te aconteceu, obviamente não com ele, mas alguma coisa parecida nesses momentos com o público? Sim, eu tenho. O público que te adora, tu tens consciência disso? Ah, eu tenho tido alguns, bom, eu tenho tido alguns episódios ao longo da vida absolutamente marcantes, sejam de atos de afeto, de generosidade. Eu tenho noção que consegui ao longo destes anos todos construir um público que me segue fielmente. Digo isto porque sinto, porque me escrevem, porque comunicam comigo agora, porque as redes sociais é muito mais fácil e, portanto, eu sinto que são pessoas, muitas da minha geração, que se lembram de me verem no palco há vinte ou trinta anos, quase, e que têm acompanhado. Portanto, isso dá-me uma grande sensação. Cresceram contigo? Cresceram comigo. E eu com elas. E, portanto, é muito bonito esse sentimento, essa partilha. E faz-me sentir muito acompanhado. Mas, sim, tenho a grande felicidade da maior parte dos espetáculos que tenho feito e que fiz, tiveram sempre muito público. Pessoas que vão e estão, e agora, com a Virginia Woolf, isso voltou a acontecer. E isso dá-me um sentimento de validação. Todo o meu esforço, toda a minha dedicação, a minha entrega, funciona. Porque eu não existo sem eles. Eu não seria nada se representasse para uma sala vazia. E, portanto... Já aconteceu alguma vez? Há muitos anos. Há muitos anos. Quando comecei, lembro-me de haver um ou outro espetáculo que teve que ser cancelado por falta de público. Nenhum? Nenhum? Não. Há uma regra no teatro que é... Exatamente. Funciona-se para a menina da bilheteira... Exatamente. Há uma regra que é o dobro mais um. Ou seja, é suposto haver o dobro do número de atores mais um na plateia. E, portanto, imagina, se nós éramos 15, havia 10 pessoas, achávamos que não se fazia. Mas, felizmente, eu acho que esses tempos já não existem, acabaram. Houve uma evolução grande na produção teatral, mas também na forma como se entende a relação com os públicos. hoje nós temos, eu creio, muito mais público do teatro do que tínhamos há 25 anos. Ele está mais diversificado. Há muito mais oferta. Hoje há pressão do jornal e as propostas são muitas, variadas, de várias naturezas. Há demasiados jovens atores, por exemplo? Demasiados? Estou a perguntar. Não, não. Não é demasiado? Não. Nunca é demasiado. É importante haver muitos. E num sentido de não haver mercado de trabalho para todos? Mas vai evento. Vai haver. Há muito mais mercado, não é? Hoje em dia, quando eu comecei, havia meia dúzia de companhias de teatro e havia muito pouca produção televisiva, por exemplo. Hoje há mais, se calhar não há mais companhias de teatro, há muitos projetos pontuais. E há muita produção televisiva e alguma cinematográfica, embora não tanta quanto seria desejável. E, portanto, proporcionalmente, a profissão de ator tornou-se uma profissão desejável. Há muita gente a sonhar ser ator. Enfim, espero que pelas razões certas. Mas, sobretudo, também há um mercado, sempre há havido, de gente nova. O que acontece quando há mais quantidade é que surge proporcionalmente mais qualidade. E isso é bom porque vai garantir, durante muitos anos, já teremos bons atores. Quando tu começares com vinte e poucos anos, comparativamente com os atores que têm a mesma idade do que tu, nessa altura, são iguais ou são diferentes? Eu acho que, no essencial, somos idênticos. Ou seja, eu acho que nos move em comum e eu sinto isso naqueles que realmente querem ser atores. Eu faço esta distinção porque há pessoas que não querem ser atores. Há pessoas que querem ser conhecidas, querem aparecer, querem ir para a televisão, querem dar entrevistas, querem ser famosas. E isso é uma outra questão. As pessoas que realmente querem ser atores são pessoas que têm uma noção de que isto é uma arte. É uma arte que pressupõe conhecimento, pressupõe técnica, pressupõe estudo, investimento pessoal, pressupõe sacrifício. E quando eu vejo esses jovens, eu rapidamente me revejo neles, me identifico com eles. As preocupações que eles têm são as mesmas que eu tinha hoje em dia. Dá-me dois ou três exemplos de algo que preocupa os jovens atores. Eu acho que têm a ver, por um lado, com a formação. Eu acho que a maior parte dos jovens, aqueles que realmente querem ser atores de teatro, de televisão ou de cinema, têm uma grande preocupação com a sua formação. Perceberam rapidamente que a formação é o que lhes proporciona uma base técnica e humana, uma experiência, uma vivência de partilha com colegas que querem a mesma coisa, que vai ser preciosa depois na relação profissional com os outros. E essa premissa é muito importante. Na minha época, eu bebia, vivia avidamente os espetáculos para aprender, para ver, para ver como é que era. Eu sinto isso nos jovens hoje em dia. E depois, um grande sentido de responsabilidade e de profissionalismo. Eu reconheço nestes jovens, eles são sérios. Eles vêm muito bem preparados. Eles, também porque hoje em dia o grau de competição é tal. Hoje em dia já há agências, há agentes, já há uma espécie de uma linguagem quase que industrial que é dura e é muito exigente. E, portanto, eles sabem que rapidamente, se não estiverem à altura do desafio, eles podem ser rapidamente substituídos porque há mais dez na fila para ocupar aquele lugar. Isso acontece tanto no teatro quanto na televisão? Sim, acontece muito, sobretudo na televisão. O teatro talvez seja ainda mais difícil porque há menos espaço, há menos lugar para jovens. Ou seja, nós não temos, infelizmente, muito a tradição de fazer audições para teatro. E é pena, porque é uma forma de dar espaço aos jovens atores de mostrarem o seu talento. Mas a verdade é que vão havendo cada vez mais projetos que integram esta energia que os jovens trazem e que é tão saudável e que é tão fresca e, ao mesmo tempo, a nós, que já andamos cá nisto há uns anos valentes, nos inquieta e diz, nós temos de estar atentos. Já tens saudades dos teus 20 anos? Não, não, não. Eu gosto muito de cada fase e tento encarar cada fase da minha vida profissional também como um desafio. Há coisas que eu já vivi que me deram imenso prazer, mas já as vivi. Agora gosto de outras nesta fase da vida, embora mantenha o brilho no olho e entusiasmo quando chega um ensaio de leitura, quando abraço um novo texto ou um novo desafio. É evidente que eu já chego com uma outra bagagem, com uma outra experiência, com um outro olhar, que, por um lado, se por um lado me dá algumas garantias, por outro, também me dá uma maior responsabilidade. As expectativas são maiores. Não é só para os outros, é sobretudo para mim próprio. Neste caso de quem tem medo da Virginia Woolf, o texto é gigantesco, nunca mais acaba. É preciso decorar aquilo tudo, obviamente, de uma ponta à outra? Ou essa é, de facto, a parte mais fácil da tua profissão? Porque o entrar lá dentro, entrar dentro da personagem, dentro da personalidade, vestir aquele character, é complicado. Bom, nós podemos pensar que tudo é um bocadinho complicado, mas quando a gente faz isto com regularidade, eu suponho que conduzir um carro de Fórmula 1 seja muito difícil e complicado. Pode parecer fácil, mas eu sei que não é. Ir para um palco e fazer um espetáculo de duas horas e meia, pode parecer muito complicado, mas eu sei que, enfim, com trabalho a gente consegue. Isto é o que eu faço. Ainda por cima, é uma peça de quatro atores só. Exatamente. É evidente que as pessoas olham para nós como uma espécie de malabaristas do circo. Ai, o que eles conseguem fazer? Mas, efetivamente, o que é mais complexo, o que é mais difícil, no essencial, na verdade, acho eu, é comunicar, é comover, é tocar as pessoas, é conseguir que uma história, efetivamente, chegue às pessoas e tenha uma consequência, deixe um lastro nelas, as transforme, as mude. Quando as pessoas saem da sala muito perturbadas, muito inquietas. Aos soluços. Aos soluços, ou a não conseguir falar, ou perturbadas. Ou a reverem-se nas personagens. Eu fico muito feliz. Não ficas chateado? Não, não, fico super feliz. A chateado, quer dizer, por um lado, a mensagem foi transmitida, chegou, por outro lado, se calhar não era essa a intenção. Cada um de nós é uma tela. E o que acontece quando se assiste a um espetáculo é que a gente vai deixando que certas imagens, emoções, vivências, imprimam nessa nossa tela. E, portanto, cada tela é diferente. Cada um de nós se projeta de uma maneira necessariamente diferente. A provocação é a mesma, o texto é o mesmo, mas cada um recebe-a à sua maneira. Porque se lembra de uma coisa que viveu, porque se lembra de uma coisa que assistiu, porque, de repente, percebe que aquilo tem um eco em si que não estava previsto, não estava programado, porque conseguiu respirar fundo e, de repente... Ou então há pessoas que não conseguem desligar, continuam a pensar na lista das compras do supermercado, da discussão que tiveram... Ou no telemóvel. Ou no telemóvel. Enfim, nós somos todos seres muito parecidos, mas muito individuais. E eu acho que isso é fascinante. Para nós, atores, trata-se exatamente de encontrar essa individualidade que nós projetamos nas personagens que fazemos e torná-las únicas. É verdade ou não que já interrompeste mesmo um espetáculo por causa de alguém à tua frente que, enfim, inconsciente ou conscientemente estava ali a estragar o teu espetáculo? Sim, é verdade. Não é algo de que me orgulho muito, mas foi algo que acabou por ser quase impossível de contornar. E não tive outra hora de solução, senão às tantas interromper um espetáculo e pedir à senhora, que não parava de mandar mensagens, sensibilizá-la para o facto de isso ser muito, muito perturbador para quem está em cena a fazer um espetáculo de duas horas ou duas horas e meia. Altamente concentrado. Um texto clássico, difícil, bonito, mas que exige um grau de exigência. Não só de nós, intérpretes, mas também do público. Esse é o desafio. É que as pessoas se disponibilizem a receber aquilo que nós estamos a dar. Senão mais vale não ir, não é? A ideia é proporcionar um momento único, mágico, especial. E essa pessoa enfiou-se pela cadeira abaixo? Sim, sim. Ficou muito atrapalhada, pediu desculpa. As pessoas, obviamente, têm emoção. Eu acho que as pessoas, quando estão na plateia, sentem-se incógnitas, não é? Sentem-se... Anónimas. Anónimas, ali no escuro, pensam que não estão a ser vistas, mas a partir do momento que pegam no telemóvel... No escuro. É que ele imita uma luz tal, que se tornam completamente visíveis. E isso é distrativo não só para nós que estamos no palco, como imaginam, porque no meio de uma escuridão há uma luz, de repente, que é muito distrativa, mas também é distrativo para as demais pessoas do público que pagaram o seu bilhete e que têm direito a estar a fruir. Eu não sei se tu conheces a história, e eu gostava de partilhar também com os nossos ouvintes, uma vez, no final do espetáculo a que assistiu a Rainha Isabel II da Inglaterra, naturalmente os artistas vão todos em fila, vão cumprimentar a Rainha, e numa altura em que uma artista se debruçava para cumprimentar, toca o telemóvel em alto som. A senhora ficou muito atrapalhada e a Rainha virou-se para ela. Espero que não seja ninguém importante. Claro. Com o seu humor britânico. Absolutamente. Eu acho que esta é uma consciência que se vai... é preciso não tirar o pé. Hoje em dia os anúncios de salas estão cada vez mais extensos e já incluem lembretes do género, não basta desligar o som, por favor ponha no modo voo, porque aí a luz... Enfim, eu acho que é uma questão de cultura, é uma questão de hábito. Se calhar daqui a 5, 10 anos estas questões já não se vão colocar da mesma maneira. Haverá outras novas tecnologias, novos gadgets a desaparecer e a gente tem que se ir adaptando. O mais importante é que as pessoas não deixam de ir ao teatro, continuam a gostar de ir ao teatro, continuam a gostar de ver os seus atores, os seus artistas e isso é um sentimento que legitima toda esta dedicação e todo este esforço e eu sinto-me muito grato por isso. Como é que tu vês o futuro do teatro? Porque é uma arte em evolução permanente. Como a vida, não é? A arte, o teatro devolve-nos o sentido de vida, devolve-nos e, portanto, vai acompanhando a par e passa a evolução da humanidade. Agora, há textos que são incontornáveis, que são basilares, que são pedras estruturais no nosso imaginário e que devem ser feitas com frequência, como é o caso do Virginia Woolf. No fundo, os clássicos é por isso que são clássicos, porque são de tal forma geniais, notáveis, conseguem captar a essência da humanidade em poucas horas e isso dá-nos uma... Quer dizer, quando eu vejo uma peça do século XV ou do século XVI, quando eu vejo um Shakespeare e penso, uau, nesta altura já era assim, ou seja, nós de facto não estamos assim tão sozinhos quanto possamos pensar, não somos tão únicos quanto possamos pensar. E depois a beleza, a beleza, o texto, a palavra, a música, a imagem, é sempre algo que nos inspira. Eu acho que continuo a acreditar naquela ideia de que torna a vida melhor, mais fácil, mais suportável quando ela é particularmente difícil. Agora, eu sinto que o teatro, para responder a tua pergunta, está numa fase particular. Em Portugal? Em Portugal. Eu acho que nós andámos durante muito tempo um bocadinho atrás da carruagem, ou seja, desde que me lembro que se fala da crise do teatro, que o teatro está em crise, a Carmen de Loures e a Eunice Menor já me diziam que quando eram jovens também se falava na crise. Portanto, é uma espécie daqui a uma... Há 70 anos. Eu acho que tem a ver com a ideia de que a arte, a cultura em Portugal é pouco valorizada. Portanto, esta ideia do teatro ou da cultura é algo que infelizmente nos persegue. É uma questão de mentalidade. E tu já estiveste nos dois lados da barricada, ou seja, és ator e já estiveste como gestora de teatros. Exatamente. Diretor artístico dos teatros. E o que sinto é que o paradigma do teatro em Portugal mudou um bocadinho. Ou seja, a ideia de serviço público está desvirtuada neste momento, considerando que as estruturas de teatro, as institucionais que têm meios de produção, neste momento estão todas empenhadas em fazer teatro contemporâneo, em teatro de vanguarda. E, portanto, deixou de haver um espaço privilegiado onde possamos ir ver os grandes textos, os grandes clássicos. Porque esses... Nem no Nacional? Nem no Nacional. Porque quando esses são feitos, eles são reinventados. Há uma tendência que me parece que é saudável, mas no espaço adequado, de imprimir sempre um cunho muito criativo e do criador, em que se sobrepõe ao próprio texto. E, portanto, o texto passou... Mesmo os textos clássicos passaram a ser pretextos... Mas isso é um erro. Não sei se é um erro. É uma característica. O que é um erro é que todas as estruturas de produção, ou seja, aquelas que deveriam ter a missão de fazer serviço público, serviço público significa dar a conhecer ao público textos e uma oferta cultural que, de outra forma, não teriam acesso. Porque o teatro, dito comercial, tem uma vertente, lá está, de rentabilidade. O que é curioso é que nós hoje vemos situações em que, como este espetáculo que estou a fazer, o Virginia Woolf, é feito por uma produtora independente, comercial. É UAU. Não, não é UAU. É força de produção, que é privada também. É privada. E, portanto, o paradigma mudou um bocadinho. Ou seja, nós temos agora no teatro institucional, nas estruturas institucionais, uma linha muito contemporânea, muito vanguarda, que dura muito pouco tempo. A maior parte dos espetáculos estão em cena muito pouco tempo. Porque, efetivamente, são nichos de mercado, são nichos de público, são pequenas elites. E o serviço público devia ser aquele que é dirigido a um público mais alargado, no sentido de fomentar e sensibilizar e consolidar correntes de público, educando, formando, mostrando os clássicos. Os clássicos podem ter uma abordagem contemporânea evidente, agora não podem ser desmontados ao ponto de perderem a sua identidade. Não, isso era outra peça. Exatamente. E, portanto, eu acho que aqui estamos a atravessar uma fase curiosa, e acredito que seja aí, seja apenas uma fase, mas da qual eu tenho pena porque eu sou o tipo de ator e o tipo de ensinador que gosto mesmo dos textos clássicos, pelo que eles representam. E quando abraço um projeto dessa natureza, com essa envergadura, normalmente são textos que envolvem muita gente e, portanto, é a única forma de os fazer. Tem que ser os teatros nacionais, os teatros municipais, que têm dinheiro, que é de todos nós, que é do Estado, a fazer esse tipo de teatro, porque o teatro supostamente independente não tem capacidade financeira para o fazer. E, quando eu faço esses espetáculos, eu tento honrá-los, tento ser fiel ao seu espírito. Posso ter um cenário mais moderno, mais contemporâneo, posso fazer uma adaptação, uma dramaturgia, mas, no essencial, eu quero manter o espírito do Teus, quero honrá-lo e quero que o público vá ver, pensa, eu vi um quem tem medo de Virginia Woolf. Eu vi um édipo, eu vi um... E não é por acaso que vai andar aí pelo país todo, durante os próximos meses. Diogo, estamos quase a terminar, mas há uma coisa aí, ainda bem que falaste em serviço público, que eu gostaria que tu comentasses. Cuidado com a língua. Sim. Cuidado com a língua. Cuidado com a língua. É serviço público. É um programa na RTP de defesa da língua portuguesa. Eu acho que o cuidado com a língua personifica a ideia de serviço público no que é mais essencial, porque não só faz a exaltação e a promoção e a defesa de um património que é absolutamente essencial para a identidade portuguesa, que é a sua língua, com todas as suas transformações e as polémicas que possam daí advir, nomeadamente do recente acordo ortográfico, mas, mesmo assim, é um debate vivo, é algo que nos toca. Nem imaginas a quantidade de retorno que eu recebo de todos os lados, não só de professores, de pessoas que vivem no estrangeiro, acompanham o programa, não só pela sua essência, mas também pela sua forma. Ou seja, o programa consegue apelar a muita gente, porque tem um formato acessível, não despertencioso, comunica de uma forma... Não é telescola. Não é telescola. É quase ficção, mas de uma forma... é um entretenimento do qual eu me orgulho. Já fazemos há 10 anos... Há 10 anos. É que não parece. É que, periodicamente, aparece, sei lá, duas vezes por ano, talvez, não? Sim, talvez, sim. Em pacotes de quantos programas? Cada série tem 13. Nós já estamos na décima, décima primeira série. E, portanto, o espaço para falar sobre a língua portuguesa, as suas particularidades, é inesgotável, como imaginas. E eu fico muito feliz que as várias direções da RDP tenham sabido manter este projeto, que eu acho que é do interesse de todos nós e, ainda por cima, tem audiências muito boas. Qual foi a palavra mais difícil que te passou pelas mãos no cuidado com a língua? Não te sei dizer. Houve muitas e, felizmente, eu não sou o entendido na matéria. Mas das quais não sabias o significado? Tantas, tantas. Eu aprendo algumas, mas há muitas que esqueço, infelizmente. Mas fica essa memória registrada. Já foram feitas algumas edições, quer em livro, quer em vídeo, porque é um património que não se perde, não se esgota e que é do interesse de tanta gente. É um intemporal e as pessoas aprendem mesmo. E eu fico muito, muito feliz de fazer parte deste projeto. Tenho muito orgulho deste projeto. E projetos novos é que vamos ter? Vamos ter um musical. Eu gostava imenso que tu fizeste um musical. Bom, quem sabe o Filipe Lafeira volta e meia e diz, então, Diogo, quando é que trabalhamos? Quem sabe um dia deste... A resposta é? Vou fazer uma perninha. Para já não vai já acontecer. Para já vou voltar à televisão. Tenho mais um projeto televisivo de longa duração com a TVI, com a qual tenho um vínculo profissional. Depois do teu maestro? Depois do meu maestro, agora vou ser um mafioso. Um mafioso luso-chinês. Sino-chinês. Está na moda. Está na moda. Agora está muito na berra. E pronto, vai surgir fazer um registro diferente. Mas tenho dois projetos teatrais a médio prazo. No início do... No próximo ano... Com o Sandro Lencastro também? Não, desta vez não. Mas vou fazer uma comédia negra no próximo ano. E tenho um projeto com o qual estou muito entusiasmado, que é uma homenagem à Carmen Delores a partir das suas memórias. Do registro das suas memórias que ela já escreveu, já vai no terceiro livro. E eu fiz uma dramaturgia a partir desses textos e vou fazer um espetáculo. A Carmen Delores já vai com noventa e três anos. Está absolutamente maravilhosa. Portanto, é uma das tuas musas inspiradoras. É uma das minhas musas. E tenho a outra musa, como saberás, é Eunice. E para a Eunice também estou a escrever uma curta-metragem que espero conseguir realizar ainda este ano. Portanto, realizador, encenador, ator, apresentador... Pai... Tudo o que me deixarem ser. Ah, é verdade. Jogas ténis ainda? Ainda jogo ténis e montas a cavalo. Montas a cavalo. Os teus cavalos são premiados também? Só tenho um. Só tens um. Só tenho um. Coitadinho, está a ficar velhote, mas que é maravilhoso. É muito parecido comigo. Diz o meu treinador que nós somos iguais. Ele faz anos três dias depois de mim. Mas, sobretudo, o nosso temperamento é muito idêntico. Somos muito voluntariosos. Temos um grande coração. Às vezes somos um bocadinho precipitados. E adoramos competir. E sim, temos ganho algumas provas. Som é a tua melhor definição feita por ti próprio. Obrigado. Sou um grande cavalo. Diogo, muito obrigado. Um grande abraço. E até à próxima e que seja breve, está bom? Obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.